E aí Puxa toda a cabeça dele, ó. Ah, peraí. Ó a boca. Não dá o bichinho, não dá o bichinho, não dá o bichinho, não dá o bichinho, não dá o bichinho. Não dá o bichinho, não dá o bichinho. Aqui acaba o rato. Vai lá pro depósito, vai pro pai dele aqui, ó. Onde é que o pai desceu, pai? Vem aqui, rapaz, é pausa aqui. Vai, encosta lá, encosta. Já aparece lá pra ele, né, pra ver. Vai, só tá no depósito que não fica um rato lá. Fica não, fica não.